Olha só, hoje o chefe Timóteo Domingos, conhecido como o rei do cacto, ele vai te ensinar a muqueca do xingol. Hum, gente, é uma delícia que deixa qualquer um babando. E não é só isso, viu? Tem também muito chachado pra gente ir se deliciando, aproveitando, dançando e celebrando o dia de quem nasceu entre esses nove estados que nos enchem de orgulho. Então vamos conferir essa mistura boa demais. Olá, Jaqueline, olá telespectadores do programa Você em Dia. Eu sou o chefe Timóteo Domingos e estou aqui pra preparar uma receita super especial, claro, em homenagem ao Dia Nacional do Nordestino, direto de Canindé de São Francisco, aqui na minha cozinha. Então, bora pra receita, uma muqueca de tilápia com toque especial do chefe. Vamos lá comigo? A panela de barro é um dos segredos especiais pra essa receita. Já tá aquecida, coloca um pouquinho de gordura na panela, deixa aquecer bem até começar a levantar essa fumacinha. E aí eu venho pra o passo a passo. E bora lá, começar com a cebola. Gordura bem quente, coloquei a camada de cebola aqui embaixo. Agora eu venho com a camada de pimentão. Vou colocar uma camada de pimentão aqui por cima. Os aromas da cebola já começam a subir aqui. A panela de barro é sensacional. Vou colocar aqui também um pouquinho da pimenta de cheiro pra já começar a liberar o aroma maravilhoso. Um dos diferenciais da nossa receita de muqueca canidense é o quiabo. Claro, o canidé é a terra do quiabo, dos maiores produtores de quiabo do Brasil. Mas o quiabo só vai perto do final. Agora eu vou acrescentar o peixe. Cortei em postas aqui. E eu utilizo o peixe completo, inclusive com a cabeça também. Vou colocar aqui sobre as camadas de cebola e pimentão que eu já acrescentei. Vou embalando bem a nossa tilápia. Você pode utilizar qualquer outro peixe que tenha disposição aí na sua região. Eu utilizei a tilápia porque é o peixe que tem em maior abundância que você encontra em qualquer feira livre, qualquer supermercado. Mas você pode utilizar o que tiver aí em sua região. Um dos diferenciais que eu uso na minha receita de muqueca é o leite de coco fresco. Geralmente eu ralo o coco inteiro, coloco a mesma proporção de gramatura do coco, eu coloco de água, deixo fervendo. Depois bato no liquidificador, passo na peneira e tá pronto o leite de coco fresco concentrado. Você pode utilizar aí o tomate tradicional. Aqui hoje eu vou utilizar o que eu tirei direto da horta agora há pouco, o tomate cereja. Já vou colocando aqui por cima que vai dar, além de sabor, aquela coloração especial na nossa muqueca. Agora eu vou pedir para o Genilso pegar a imagem aqui de cima. Essa fumacinha subindo aqui tá muito, muito especial. Vou utilizar também um pouco de açafrão na nossa receita. Vou polvilhar aqui por cima e quando eu tampar a panela e começar a subir o vapor, o caldo vai tomar todo o sabor do nosso açafrão. Mas claro, açafrão colorau é a gosto e fica a critério de cada um. Vou colocar também um pouquinho de colorau aqui na nossa receita. Vai dar uma mistura de cor muito bacana. E aí vem um pouco de sal. Sal geralmente é sempre a gosto. Como eu vou fazer uma muqueca com bastante caldo, então eu vou colocar um pouco de sal a mais para apurar bem o sabor. Acrescentei todos os ingredientes. Eu vou colocar agora o leite de coco. Depois que eu colocar o leite de coco, eu tampo a panela. Vou esperar cerca de 12 minutinhos em fogo brando até a tilápia. Tá no ponto perfeito. Aí eu acrescento o quiabo, tampo a panela e só no vapor o quiabo vai cozinhar. Vamos lá? Leite de coco. Aqui eu utilizei dois cocos, que vai dar mais ou menos 800 ml de leite. Super concentrado. Daqui a pouquinho eu vou finalizar com o quiabo e com um toque de coentro, que você pode utilizar também a erva que tem à disposição em sua região. Eu acabei de colocar o leite de coco e a panela, o leite já está fervendo por conta dessa temperatura do vapor da panela de barro. Agora eu vou tampar. Enquanto a gente espera a moqueca dar o ponto, eu vou pedir para o pessoal do grupo Só Chachando, grupo de chachada aqui de Canindé de São Francisco, que representa, que caracteriza a cultura popular, a dança popular do Nordeste brasileiro, em especial Canindé de São Francisco, nesse dia que traz a nossa identidade e que tem que ser cada vez mais explorado e reverenciado, porque o nordestino é de uma cultura diversa, é de uma cultura abundante e nós temos que reverenciar aqueles que nos antecederam, seja na dança, na música, saudoso Luiz Gonzaga. Então vamos lá, só Chachando, direto dos portais aqui de Canindé de São Francisco. E é nesse clima de Chachado que a gente volta direto para a cozinha. A moqueca já está pronta, acrescentei o quiabo e deixei aqui no vapor para absorver aquele sabor especial do nosso quiabo, característicos de Canindé de São Francisco. Mostra aqui, Genilso. Agora é hora da prova dos nove. Perfeito. Vou colocar aqui do lado e provar a melhor parte. Jaqueline, agora é com você no estúdio, porque eu vou ficar me deliciando com a nossa moqueca. E quem quiser aprender, me preste atenção, veja como é. Olha, não tem revolado, o segredo da dança está no pé. Olha, não tem revolado, o segredo da dança está no pé.